Boa tarde, meus amores! Vamos fazer uma sobremesa daquelas gostosinhas que todo mundo gosta e é muito fácil de fazer. Vamos fazer mousse de morango? Mousse é uma receitinha muito fácil, eu acho que até as crianças sabem fazer, gente. Muito fácil mesmo. A gente vai precisar de uma xícara de leite líquido, um quiçoquinho da sua preferência, pode ser maracujá, pode ser limão, pode ser uva, morango, o que você gostar. Vamos usar também uma caixinha de creme de leite. Vou abrir as orelhas para poder despejar todo ele e não estragar nada. Pronto, foi embora todo o nosso creme de leite. E vamos usar também um leite condensado. Gente, vai! Hum, aminam, aminam. Vamos abrir todas as orelhas para não se estragar nada. Gente, é a sobremesa mais fácil desse mundo. E muito gostosa, né? Claro. Todo mundo gosta. Se há alguém que não gosta, difícil encontrar alguém que não gosta de mousse. Pronto, todos os ingredientes no liquidificador. E vamos bater por três minutinhos. Três. Já todo batidinho. Três minutinhos depois, a gente vai colocar a nossa misturinha em uma travessa, uma tigela, o que você quiser e tiver em casa. E vamos tirar tudo, o liquidificador. Já chegou quem vai lavar o copo do liquidificador, com certeza com o dedo. Porque isso aqui tem gente na minha casa que é louco por isso aqui, gente. Tipo eu. Vocês ouviram? Pronto. Todo o liquidozinho na tigela. Isso aqui vai para o congelador ou na geladeira mesmo por 40 minutos. E já está feito, prontinho, o nosso mousse. Olha a consistência dele, gente. Fica muito bom, muito gostoso. Façam. Depois eu mostro para vocês o resultado depois de geladinho. Gente do céu. Olha a cor desse mousse. Olha o brilho. Gente, eu vou tirar aqui uma colecinha. Olha a textura que fica. Olha aqui a textura que fica, gente. Olha. Está vendo isso? É mesmo? Olha isso. É só o meu. É não, não é só o seu não. É. Ai, gente. Que maravilha. Façam na casa de vocês que ficou divino. Gente, é muito fácil. Muito prático. E vocês vão adorar. Amar. Façam na casa de vocês. Beijo de luz e bye bye. Tá pouco.